O que estão tentando fazer? Me matar de vergonha? Anda, mostrem o que tem de melhor! Que coincidência, era isso mesmo que eu tinha em mente. Você acha que esse raiozinho vai me deter? Nada pode me deter! Eu sou o puro poder! É? Se você gosta de intensidade, é o que você vai ter! Eu sou o puro poder! Você não pode vencer o Invencível! A festa acabou. O último açaí é Paganoe. O último açaí é Paganoe. O último açaí é Paganoe.